10 animes que vão te fazer refletir sobre a sociedade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo dá uma força no canal, curte para ajudar no algoritmo do YouTube, e se gostar do conteúdo se inscreva. Death Note é um anime sobre um jovem estudante que descobre um caderno mágico que permite matar qualquer pessoa cujo nome ele escreva nele. Enquanto ele tenta usar o poder do caderno, para mudar o mundo para melhor, ele é perseguido por um detetive astuto. O anime questiona temas como justiça, moralidade e poder. Ghost in the Shell é um anime de ficção científica que se passa em um futuro próximo e apresenta um governo distópico e uma sociedade tecnológica avançada. O anime explora questões sobre identidade, tecnologia e liberdade individual. Akira é um anime de ação e ficção científica ambientado em um futuro distópico. O anime se concentra em um grupo de jovens delinquentes que se envolvem em uma conspiração governamental envolvendo experimentos com poderes psíquicos. Akira questiona o papel do governo e da ciência em nossas vidas. Neon Genesis Evangelion é um anime psicológico e de ficção científica que se concentra em um jovem piloto chamado Shinji que é convocado para lutar contra monstros conhecidos como anjos. O anime questiona questões sobre identidade, propósito e humanidade. Full Metal Alchemist é um anime de ação e aventura que segue os irmãos Euriki em sua jornada para recuperar suas partes perdidas do corpo através da alquimia. O anime aborda temas como a busca da verdade, o preço da ambição e as consequências de nossas ações. Code Geass. Um anime de ação e ficção científica sobre um jovem estudante com um poder misterioso que luta contra o império de seu país para proteger sua família e mudar o mundo. O anime questiona a natureza da liberdade, da justiça e da política. Attack on Titan. Um anime de ação e terror sobre uma sociedade cercada por gigantes canibais, conhecidos como titãs, que ameaçam a sobrevivência da humanidade. O anime explora questões sobre coragem, sacrifício e liberdade. Cowboy Bebop. Um anime de ação e ficção científica sobre uma equipe de caçadores de recompensas viajando pelo espaço em sua nave, o Bebop. O anime aborda temas como identidade, perda e busca pela felicidade. Psycho Pass. Um anime de ficção científica e policial sobre um grupo de policiais que usam tecnologia avançada para medir a saúde mental e a propensão à criminalidade das pessoas. O anime questiona questões sobre privacidade, liberdade e justiça. Parasite The Machine. Um anime de terror e ação sobre um jovem que é infectado por um parasita alienígena e tem que lutar contra outros parasitas enquanto mantém sua humanidade. O anime explora questões sobre identidade, sobrevivência e a natureza humana.